Viva amigos, recuperei o meu Mac, recuperei as minhas imagens do Cazaquistão e estou de veras feliz, mesmo feliz, porque consegui que tudo terminasse de uma forma positiva, com missão cumprida, já consegui enviar as fotografias para o Facebook, para Lisboa, para Acaras, etc. e já consegui pôr tudo a funcionar de uma forma normal. Não foi fácil esta viagem, foi uma viagem que teve excessivamente 40 dias e 30 dias com uma turbulência muito grande, ou seja, ora complicadíssimo para os vistos, ora por vezes, sei lá, o clima fortíssimo, as viagens eram muito longas, mas, sei lá, partiu-se uma like, o Meca variou, saltaram-me as minhas contas de e-mail, alteraram o meu nome no Facebook, invadiram o meu espaço, sei lá, tudo muito complicado. Neste momento a situação é completamente diferente, missão cumprida, amanhã rumo a Lisboa, as fotos do Cazaquistão estão publicadas, foram enviadas para Acaras, estão no Facebook, etc, etc, olhares, etc. Portanto, volto a tudo ao normal e sinto-me de veras satisfeito neste momento e ao mesmo tempo também com uma sensação de missão cumprida, ou seja, porque se voltasse a Lisboa sem as fotos estarem partilhadas no fundo e sentia-me um pouco quase como uma missão meia cumprida. Neste caso, volto amanhã, sinto-me bem, sinto-me tranquilo e consegui recuperar o Meca e estou de veras feliz. Obrigado pela vossa ajuda, porque é extremamente importante em situações difíceis e até a Uganda, Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo. Obrigado, obrigado, fiquem bem. Obrigado.